Fala galera, aqui é o Philip mais um vídeo aqui, bom galera, ele vai gravar um vídeo aqui de ranqueado aqui, e deixa o like cair, e se inscreva no canal aí, o canal é novo, bora bater 10 mil like aí, e bora com o vídeo aqui. E aí, e aí, o que vai ficar na prova? E aí, olha aí, ele vai gravar um vídeo aqui, e aí, o que vai gravar com o pessoal, é? deixa o like aí galera deixa o like Bora acabar com esse ouro aqui Vou cair em... Vou cair pra cá, não vou colocar o de cair pra aqui Pode cair aqui Como eu não pego, não pego, não pego muito ponto, é uma piada Vou colocar aqui Um rebatezinho Se eu estiver meio vazizando Não vai dar que eu chegar, meu deus Poxa Eu já vou naquela carinha ali, ó Vou meter mais Olha pra cá, cadê? Esse é o meu primeiro vídeo, então deixa o like aí E 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 aí Pega lá no canal do meu amigo Conrado, Conrado Neto, o nome do canal dele é Conrado do Léo. Pega lá no canal dele, o canal dele ficou bem novo, vai lá dar uma fofinha lá para ele, o canal dele é muito bom. Merda, cabia minha tira, ela aqui daí. Eita filha da puta. Merda. Minha tira o primeiro. Bora aqui na rua também. Eita, deixei. Não tem nada não. Olha aí Subiu o capinho E aí E aí E aí E aí a hora que né E aí o espadão aqui Oi o espadão aqui o único lado aqui e vai ganhar o 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